Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deice e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha Pessoal, vamos falar de Dai Ferreira e Paulão, pois é gente, vamos falar dos dois Porque vieram aí, né, com algumas, vamos dizer, informações É, o título da Dai está lá, tudo acontece de uma vez só Isso gente, vamos ver porque era mais uma notícia ruim vinda do casal, isso mesmo gente Depois eles lá em passear, né, um pouco no shopping, lá, né, comer um fast food com as crianças Veio a choradeira novamente, dessa vez por causa do instrumento de trabalho Que é o que gente? O celular do Paulão O que acontece gente, é que ele tinha um celular, foi danificado, né, e ele pegou o celular que já estava com o Davi Era um celular bem judiadinho, né gente, bem velhinho Ele pegou para fazer lá os trabalhos dele, não sei muito bem quais são os trabalhos, tá gente Ele nunca explicou realmente direitinho para todo mundo saber Mas segundo ele, trabalha lá com o celular, né O que aconteceu é que o Davi pediu, gente, o celular para jogar E quando foram ver, estava na verdade na mão do Noah, gente Todo molhado o celular Segundo a Dai, tentou ainda recuperar o aparelho Colocando lá imerso no arroz, né, para ver se sugava a água do aparelho Mas não conseguiu, né E aí, gente, agora está os dois na choradeira Muitos comentários falando Dai, coisas assim, não se fica na mão de criança Cadê o tablet que as crianças ganharam? Então vem novamente, né, gente Aquela pergunta de onde foi parar Todas as coisas que o casal tinha e sumiu misteriosamente, né, gente Muita coisa sumiu da casa da Dai E por isso as pessoas ficam questionando, né E aí, simplesmente, agora vão ficar sem celular Mas logo o Paulo disse assim É, em breve teremos aí, né, gente Dois celulares novos, uma câmera Porque é o sonho da Dai ter uma câmera, né Sempre foi o sonho dela e blá, blá, blá E a gente realmente não entende Por que todo esse tempo sem fazer um investimento real no canal, né, gente Já que é um instrumento de trabalho deles O dinheiro vem do canal, né Esperar chegar a esse ponto aí Pra poder dizer que tá complicado de gravar Que tá complicado, né, gente Porque a Dai mesmo falou que o celular dela está ruim também Tá dando sinais de que quer parar de funcionar E aí fica a questão Será que vão usar esse dinheiro da Rifa, gente Pra comprar um novo celular Ou apenas dois novos celulares Ou vão esperar realmente o final da Rifa, né, gente Pra fazer todas as coisas certinhas e tudo Que é o que as pessoas que investiram Que compraram, né, os números lá Esperam, né, que a Rifa corra tudo direitinho Tudo perfeitamente E que se eles forem realmente, né, gente Fazer investimento aí Pra melhoria do canal Que faça, mas faça Tudo certinho no seu devido tempo, né Porque Não estou dizendo que vai acontecer, gente Mas usar o dinheiro, né Da Rifa Sem tudo tá certinho assim É realmente uma coisa chamada Pilantragem, né E já tem muitas pessoas achando Que isso corre o risco de acontecer De eles começarem a fazer aí, né, gente Comprinhas É, comprinhas aleatórias Com o din-din da Rifa É mais uma, gente Do casal Do casal treta, né O casal que tá sempre causando Na plataforma Mas põe aqui embaixo O que você achou do vídeo O like é muito importante E já compartilha Tchau Tchau